Nosso assunto agora é vacina para as crianças, porque o Ministério da Saúde recebeu a aprovação da Anvisa para vacinação das crianças a partir de 5 anos com a vacina da Pfizer, mas não ficou satisfeito com o resultado da Anvisa e resolveu colocar para a população brasileira sobre essa decisão. Então vai abrir entre amanhã e 2 de janeiro uma consulta pública sobre a vacinação das crianças entre 5 e 11 anos. O texto foi publicado no Diário Oficial, fala que a consulta acontece para que sejam apresentadas contribuições devidamente fundamentadas. Eu queria colocar isso para os nossos comentaristas aqui hoje do All News, Josias de Souza, e a gente recebe agora também Augusto Botelho, que é advogado e colunista aqui do All também, Augusto de Arruda Botelho. Boa tarde, Botelho. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Josias. E boa tarde a todas e todos que nos acompanham hoje. Você tem filho, Botelho? Eu nem sei se você tem. Tem, não. Três filhos. Três filhos? Na idade que está nessa faixa? 11, 5 e 3. 11, 5 e 3. Então dois que estão nessa faixa. Você, como pai, vai participar da consulta pública? Você se sente confortável nessa situação de ter que decidir sobre a vacina do seu filho? Se eu fosse médico, infectologista ou qualquer coisa semelhante, eu participaria ativamente de uma consulta que eu já tenho a resposta mesmo sendo um advogado. É óbvio que crianças devem se vacinar. A ciência no mundo inteiro já fez estudos bastante conclusivos no sentido de dar segurança e dar suporte e que as crianças, ao se vacinarem, aumentam a capacidade vacinal, a eficácia da vacina, porque vacina é um pacto coletivo e é necessário que todos nós, obviamente limitando o que a ciência diz que quem deve ser vacinado, mas eu, como pai, estarei na fila no primeiro momento em que a vacinação for autorizada para vacinar meus filhos, assim como fiz com todas as vacinas obrigatórias do nosso calendário vacinal, sem nunca discutir. Nós nunca discutimos. Esse aqui é um ponto bastante importante. O governo é extremamente contraditório, no primeiro momento, dizendo que precisa-se ouvir os órgãos técnicos. Bom, os órgãos técnicos do governo já se manifestaram. E mesmo assim, agora o governo numa jogada de marketing, algo extremamente simbólico, no final do ano, onde todas as pessoas estão pensando em festas natalinas, na virada do ano, abre-se uma consulta pública, sabe-se lá bem o que é isso, que informações, que contribuições serão colocadas nessa consulta pública, que terá o resultado prático do quê? De atrasar o início da vacinação. E ontem, quando o ministro Queiroga disse que a pressa é inimiga da perfeição, nesse caso, a pressa salva vidas. Nós estamos aí com aumento no número de casos, em razão da nova variante, portanto é essencial que a cobertura vacinal aumente no nosso país, e cada dia a mais que o governo brinque com a saúde pública, brinque agora com a saúde das crianças, é um dia a mais que essas crianças e todos nós corremos risco. Essa consulta pública é um ato simbólico para agradar ainda a pequena parcela da população que apoia esse tipo de medida negacionista do presidente e que não vai, a bem da verdade, ajudar em nada, porque a ciência já se posicionou, não apenas no Brasil, como no mundo todo. Então, vamos lá.